2017 foi um ano de muito trabalho para o Fábio da Silva, que está aqui do nosso lado. Ele faz vários trabalhos voluntários aqui em São João Leorrei e um deles é presidente da Caritas de Ocesana, que é responsável pela Casa de Recuperação, o padre Pedro Teixeira Pereira. Fábio, conta para a gente como foi o ano de 2017. O ano de 2017 foi um ano de muito trabalho na Casa de Recuperação, mas também de muita gratificação, é de muita ação de graças, porque várias pessoas que passaram pela casa estão bem, estão se recuperando, mudaram de vida, voltaram para a sua família, recuperaram a sua capacidade de trabalho. Então isso para nós é muito gratificante, perceber que as pessoas pararam de usar droga e mais do que isso, mudaram o seu modo de viver, mudaram o seu modo de enxergar a vida. Esse é o nosso objetivo e isso nós alcançamos com várias pessoas que passaram na Casa de Recuperação. Fábio, fazer um trabalho voluntário é gratificante, mas também tem vários gastos que vocês têm que arcar aí e vocês precisam da ajuda da população. Quais as expectativas para 2018 em continuar esse trabalho? De fato, quem faz um trabalho voluntário, eu acredito que devolve a Deus, devolvendo através das pessoas, aqueles dons que nós recebemos, porque tudo que nós temos é dom gratuito de Deus. Então nós devolvemos isso a ele através das pessoas que precisam do nosso trabalho. É por isso que nós da Caritas fazemos esse trabalho. São várias pessoas nesse grupo que trabalha para que as pessoas tenham vida e a tenham abundância. E é claro que nós não fazemos isso sozinhos, nós precisamos da população, porque o recurso para manter a Casa de Recuperação é um recurso que vem da comunidade, da população. É o povo quem nos ajuda, é o povo quem colabora, fazendo a sua doação em dinheiro, em material. E nós precisamos da ajuda do povo para continuar a ajudar aquelas pessoas que precisam. Então você que está nos acompanhando neste momento, pode ser solidário a esse trabalho, pode também nos ajudar a fazer com que as pessoas tenham mais vida e mais vida em plenitude. Fábio, como é para você, agora como pessoa, fazer esse trabalho voluntário, se dedicar a tantas causas nobres? Eu entendo que é uma missão. Tem duas coisas, duas frases que me conduzem nesse caminho. Primeiro é um ditado popular que diz que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Quem faz um trabalho voluntário deve pensar dessa forma. E de forma cristã, nós podemos buscar inspiração na Bíblia, na palavra de Deus, que diz o seguinte. Quem põe a mão no arado não olha para trás. Então é isso que nós temos que fazer. Quem se dispõe a ajudar o próximo tem que, de fato, levar isso como a missão da sua vida. E é isso que eu procuro fazer no dia a dia do meu trabalho voluntário. Fábio, em nome da TV Campos de Minas, de toda a população de São João del Rey, a gente queria te agradecer por esse trabalho voluntário e desejar um feliz ano novo, que possa continuar por muito mais tempo. Nós agradecemos à imprensa de São João del Rey, especialmente a vocês da TV Campos de Minas. O nosso muito obrigado, porque vocês também nos ajudam. Quando dão espaço para que a gente possa falar, para que a gente possa apresentar o nosso trabalho, estão também colaborando para que o trabalho possa acontecer. Desejo a toda a direção, a todos os funcionários e a você, telespectador, o ano de 2018. Muito abençoado.